Boa tarde a todos, meu nome é Romero Carneiro Feitosa, eu sou juiz da vara de feitos especiais da comarca da capital e por não haver juiz de paz no estado da Paraíba, figura criada pela Constituição de 88, a única função era celebrar os casamentos civis em cada comarca e, de resto, por ter a lei complementar determinada competência para cada estado legislar sobre a quem competiria realizar os casamentos civis na sua área, determinou a legislação estadual da Paraíba que caberia ao juiz do registro público de cada comarca celebrar os casamentos civis e, como entre as inúmeras competências da vara de feitos especiais da qual sou titular, é também a de registro público, eu tenho essa satisfação, esse prazer, a honra e, eu diria até mais, a alegria de celebrar os casamentos civis de uma pessoa. Eu gosto muito de dizer que eu não celebro os casamentos, eu celebro a felicidade. Eu sou uma pessoa extremamente romântica, profundamente apaixonada pela minha esposa e acredito que, através do casamento com o amor, esse objetivo de felicidade, que é uma das missões dos destinos que a nós nos reservou. O criador fica mais saboroso e mais fácil concretizar. Eu creio nisso, sinceramente. Viver ao lado de quem se ama, para mim, é sublime. E eu queria pedir a permissão de vocês para eu ler um soneto, na verdade, é a letra de uma música, mas era um soneto, uma poesia. Eu gosto de ler muito letras de música, sonetos e poesias, porque eu acho a data de hoje uma data muito importante para todos vocês, para mim também, de forma muito especial. E eu acho que, e defendo entre todos os colegas, que não é somente indagar dos noivos que eles se pretendem se casar. É uma data muito importante. Para mim, é a segunda data mais importante da vida de uma pessoa e a mais feliz. Porque a mais importante é o dia que a gente nasceu. Mas, quando nascemos, nós não temos consciência da nossa própria existência. Então, não dominávamos o conceito, nem tínhamos a ideia do que era felicidade. Então, para mim, o dia que a gente se casa é o segundo dia mais importante da nossa vida e é o dia mais feliz. Para mim, o foi. E eu queria iniciar essa cerimônia tão importante, tentando declamar, mas eu estou com ele aqui. Qualquer coisa, eu consulto o texto. Eu tenho quase decorado. Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Que é um soneto muito interessante, já foi escrito muito sobre ele. E, para mim, a maior virtude que esse soneto tem é a capacidade de combinar conceitos tão distantes, de uma forma tão brilhante. E ele começa assim. De tudo ao meu amor, serei atento. Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto. Que mesmo em face ao maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento. E em seu louvor hei de espalhar meu canto. E em meu riso, e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procurem, quem sabe a morte, angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama. Mas que seja infinito, enquanto doido. Eu acho esse soneto e essa música, me desculpe pelo balançado, lindo, 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 lindo. E, ao meu ver, essa felicidade que eu tanto decanto, tanto acredito. E que sempre, nas quintas-feiras, entre seis e nove cerimônias que eu realizo toda quinta-feira, há quase 25 anos, mais de 80 mil casamentos celebrados, eu sempre tive tema como principal, aliás, como único tema, a felicidade. felicidade, casamento e amor, irmanados num só pensamento. Realizar o fim que nos é destinado. Para mim, felicidade é um conceito muito interessante e muitas vezes mal interpretado. Eu acredito que, ao longo de toda a sua história, a humanidade sempre confundiu o conceito de felicidade com o conceito de conforto. E, muitas vezes, mais ainda, coloca um conforto como pré-requisito de felicidade. E a ideia? É bom ter conforto. poder ter uma boa roupa, morar numa boa casa e ter um carro é muito bom. Mas isso não é felicidade. Isso é conforto. A minha fala está boa ou teve alguma interrupção? Melhorou? É porque eu recebi um sinal aqui que estava meio estranho. Isso é conforto. E conforto é bom. Mas não é felicidade. Felicidade vai muito mais além. De uma forma muito simplista, eu queria dizer, conforto é ter um carro, mas felicidade é sair com esse conforto, que é o carro. E levar a esposa, a namorada, a pessoa que se ama, para tomar um sorvete, mesmo que não se tenha dinheiro para sair para jantar. mas tome um sorvete e faça desse momento do sorvete um momento único de alegria, de satisfação, de convivência, de eterna vivência. Se puder sair para jantar, saia para jantar, mesmo que não possa tomar um vinho. Se puder tomar o vinho, tome um vinho ou leve o vinho de casa e pague a roia e faça um jantar maravilhoso. Mas muito mais importante do que o sorvete, o jantar ou a bebida é a vivência, é a convivência, é a harmonia. E a harmonia não é mercadoria. Felicidade se constrói, se constrói a todo momento, a todo momento, a todo instante, toda hora, através de atos, de gestos, de demonstrações verdadeiras, sinceras, recíprocas, autênticas, imorredoras, para toda a vida, não por obrigação, mas por pura satisfação. Como é bom ser feliz? Como é bom fazer a felicidade de quem a gente ama? Proporcionar felicidade a quem a gente ama? Gestos verdadeiros, sinceros e autênticos. Gestos de atenção, de compreensão, de respeito, de carinho, que é a melhor coisa do mundo. Como é bom receber carinho de quem se ama? E eu diria, muito melhor, fazer carinho de quem se ama. como é bom fazer um carinho de quem se ama. Gestos de renúncia, que é a capacidade da gente abrir mão daquilo que a gente quer e gosta e está acostumado a fazer em benefício da pessoa que a gente ama. Sem nenhum sentimento de perda. Sem nenhum sentimento de perda. Gerância que ainda muito em foco. As pessoas cada vez mais se acham donas da razão, da verdade e querem muitas vezes impor. Mesmo a quem não conhece essa razão, essa verdade. Quanto mais com quem convive. Eu acho que o amor é muito mais sublime. para mim, o segredo da felicidade no casamento não está em viver bem apenas. Está em se preocupar mais em fazer quem a gente ama feliz do que propriamente em ser feliz. A gente se preocupa muito mais com a felicidade de quem a gente ama do que com a nossa felicidade própria. E isso é algo sublime. É quase o que dizia São Francisco de Assis em sua oração que resumidamente afirmava. Eu que resumir. É dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado e é amando o que se é amado para a vida eterna. Eu creio nisso. Eu creio que na medida que eu abri mão do meu eu em benefício de quem eu amo me preocupando em fazer essa pessoa a pessoa que eu amo feliz. Eu estarei muito mais perto de ser feliz porque a felicidade dessa pessoa será a minha felicidade. E eu sinceramente desejo a todos vocês que estão hoje aqui presentes com o intuito de se unir em matrimônio eu desejo a vocês que vocês sejam felizes para todo o sempre. Eu gostaria de indagar a vocês que acorreram esse cartório com o intuito de se unir em matrimônio se é de livre e espontânea vontade que vocês o fazem. Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, de acordo com a vontade que acabai de manifestar perante mim nos recebê-los em casamento eu em nome da lei vos declaro casados. Parabéns e muito obrigado para vocês. Vamos todos comemorar essa data para todos o sempre. Vocês, por favor, podem se beijar e sejam felizes. Sim ou não? Muito obrigado. Eu que agradeço. Sim. Sim.